Vem aí, Chico Lorota, vem aí, Chico Lorota, agora pra vocês, Chico Lorota, conta aí, Lorota! O Sapao, tem um amigo meu, que trabalhava perto de casa, e toda vez na hora do almoço, a esposa ligava pra ele, pra ele vir almoçar, que o almoço tava pronto, aí um dia, a esposa dele tava muito ocupada ali, preparando o almoço, aí ela falou pro filho dela, falou, liga pro pai, fala pra ele que já pode vir, que o almoço tá quase pronto, tá bom mãe? O menino foi na sala, pegou o telefone e ligou pro pai, três vezes, aí voltou e falou pra mãe, mãe, não consegui falar com o pai, ué, por que que você não conseguiu falar com o seu pai? Toda vez, eu liguei pra ele três vezes mãe, e foi a mesma mulher que atendeu, ai, não acredito, seu pai quando entrar aqui, ele vai ver só, Ah, não demorou muito, ó, ele foi almoçar, mesmo que a mulher não ligou, ele foi almoçar, aí quando chegou em casa, a mulher deu um coro nele, não perguntou nada, já foi logo batendo com o cabo de vassoura, jogou pra fora, os vizinhos se aproximou, rua pequena, sabe Sapao, uma viela, os vizinhos todos curiosos pra saber o que tá acontecendo, e o marido sangrando, a mulher falou pro filho, a dona falou pro filho dela, falou assim, ó, conta pra esses vizinhos aqui, ó, o que que você escutou lá, qual foi, o que que você escutou da mulher lá do telefone? Ah, vou contar assim, mãe, sabe o que a mulher falou no telefone, mãe? Pode contar, pode contar, os vizinhos tão esperando, Ah, mano, é, seu saldo é insuficiente para realizar essa ligação. Paciência tem limite. Não saia daí, já já tem mais Chico Lourota pra você aqui na live do Sapão.